Fala meus alunos, aqui é o professor José e neste vídeo vamos estudar a Terra, conta a sua história. Sou o professor José e bora para o vídeo. Quem é novo no canal se inscreva, deixe seu like e bora para o vídeo. A Terra, ela conta a sua história, porque conforme já estudamos a Terra, é muito antiga e no decorrer da sua história passou por diversas transformações. Houve épocas em que a Terra era muito quente, com muitas erupções vulcânicas, outras em que os oceanos cobriram quase toda a superfície terrestre e no decorrer do tempo, várias espécies de seres vivos surgiram e se desenvolveram. Algumas viveram durante determinado período de tempo, mas depois desapareceram e outras evoluíram, adaptaram-se às mudanças que ocorreram e existem até hoje. E grande parte do passado do nosso planeta pode ser reconstruído pelo estudo e adaptação de minerais e de fósseis, encontrados em camadas rochosas da litosfera. E os fósseis são marcas do resto de animais e plantas que permaneceram conservados naturalmente durante milhões ou até bilhões de anos. E um dos métodos mais utilizados e seguros para adaptar um mineral ou um fóssil é o da radioatividade, que é utilizando sofisticados aparelhos, os cientistas, eles medem a quantidade de determinados elementos químicos radioativos, como o carbono 14, o urânio e o chumbo, presentes nos minerais e nos fósseis pesquisados. E assim é possível saber há quanto tempo determinado mineral formou-se e a idade de um fóssil de um animal ou planta. E esse foi mais um vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo.